Bom, tá vindo um cara ali, mano. Eu acho que a primeira tentativa de hoje vai ser com esse cara. Fala, meu irmão. Beleza? Tranquilo? Tudo na paz do senhor aí? Pô, meu amigo, o negócio é o seguinte. Eu já tô aqui, já tem um tempinho, tô sentado aqui nessa calçada, pedindo um dinheiro, sabe? Porque eu tô sem comer faz hora, velho. Faz hora, não, faz dia. Aí eu queria saber se você não tem um trocadinho pra me ajudar a comer, velho? Não, mas qualquer dinheiro que você puder me ajudar, porque senão eu vou comer esse pedaço de pau aqui hoje, não vai ter dinheiro. É, filhinho. Não, tô sem... Cinco real, velho? Esse cinquentão aí não tem como você me dar? Dá um cinquentão pra mim e comer um McDonald's? Nunca comi um McDonald's. Não dá. Não, mas esse aqui já, Deus vai te abençoar demais, já. Valeu mesmo, hein? Aí, velho. Pra comer esse aqui, rapaz, dá pra comer quantas coxias com esse aqui? Não. Ah, nada. Dá pra comer um monte, né? Xô, minha maria, tô até vendo, hein? Vou comer pra caramba, velho. Mas você vai de moto? Eu vou com essa moto aqui pra me chegar mais ligeira ali, tá ligado? Mais ligeira aonde, louco? Mas como assim, eu trabalho de inteiro aí pra arrumar um dinheirinho pra você ficar na calçada com dinheiro aí? Então, que na verdade, né, pega dinheiro de trouxa, sabe? Não, de trouxa, é. É, dinheiro de trouxa. Ué, que os caras passam aí e dá dinheiro. Você vai dar dinheiro pra um cara gordo igual eu, falando que tá com fome? Você é burro? Não, não, não. Ó, calma, calma. Tá uma pegadinha. Entendeu? Mas não faz isso aí, não. Não é? Fica na tira aqui, você vai levar um tira aí, você vai ver. É, não, não. Fica na paz. Fica na paz, meu irmão. Fica na paz aqui, ó. É o seu dinheiro aí, ó. É. Siga a sua caminhada. Deus vai te recompensar, porque hoje você ajudou uma pessoa que tava com fome. Quer dizer, é, mais ou menos. Mas você fez, você foi um bom coração. É. E é isso aí. Obrigado, hein? Eu não tiro, hein? Obrigado, hein? Rapaz. Ficou bravo, hein, mano? O cara ficou bravo, hein, velho? Agora, vou fazer o seguinte, vamos esperar mais um pouco aqui. Vamos, sei lá, ficar um pouquinho aqui, pra ver se passa mais gente, né, mano? Pra gente pegar e pedir um dinheiro e ver se a galera vai ajudar. E também, gente, nunca esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante vocês se inscreverem, entendeu? Bom, vou sentar aqui, pra ver o que eu encontro agora, hein. Rapaziada, eu deitei aqui pra ver se ele me ajuda. Bom dia, amigo. Bom. Bom, parceiro. Boa tarde. Bom, maluco, bom. Opa, beleza, velho. Tranquilo. Ó, me desculpa, me desculpa. Então, eu tô bem aqui, na verdade. Aconteceu umas coisas aí na minha vida, sabe? Uns negócios tensos. Aí você vai ficar deitado aí no chão, velho? Eu tava cansado, peguei e deitei aqui pra pedir um dinheiro. Ninguém me arruma nenhum dinheirinho. Aí, tipo, acabei dormindo aqui, sabe? Eu quero comer, eu tô com uma fome, é uma fome. Se juntar a fome de cinco cachorros de rua, não dá a minha fome, entendeu? E aí, que minha situação, velho. O que que tá acontecendo com a minha vida? Você tem que ter um dinheirinho pra me arrumar, só um centavinho. Cinquenta centavos, um real, pra comer um negócio. Eu tô com fome. Não, não usa essas porcaria, não, cara. Catupila? Pô, vai me ajudar demais. Sério que você vai me arrumar esse dinheiro? Pô, mano. Eu vou comer, velho. Obrigado mesmo, hein? Não, jamais eu ia fazer isso. Quatro pilha, dá pra comer duas coxinhas de dois real, né? Dá. Você tá indo pra onde, aqui? Eu tô indo pra minha casa. Tá indo pra sua casa. Se ele quiser uma carona, eu te dou aqui, ó. Cara, vai de mil e duzentas. Tá de brincadeira, rapaz? Pega o capacete, coloca ele na cabeça aí. Você tá pedindo dinheiro e tá com uma moda 10 aqui, rapaz? Oxe, mas o que que tem, já? Dá esse dinheiro aí, rapaz. Não, não, não. O que que você dá pra ir, rapaz? Não, não, tô falando nada, pô. Não, não, tô falando nada, rapaz. Tá fazendo um teste aqui pra ver se o pessoal ia ser honesto. É, rapaz, teste, rapaz. Tá de brincadeira. Entendeu? Não, devolve meu capacete aí. Então vai lá, então. Boa viagem pra você. Essa treta. Vamos. Essa treta, mano. Mano, tem pessoa que, tipo, passa dos limites da brabeza, tá ligado? Vou fazer o seguinte. Só mais uma tentativa. Vou continuar aqui. Vamos ver se vai ter mais pessoa nessa. Pelo menos os dois ajudou, tá ligado? Os cara é brabão, mas ajudou, tá ligado? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Bom, gente. Continuo tentando aqui, tá ligado? Tô vendo um casal ali e vou pedir um dinheiro. Vamos ver se eles me ajudam. Opa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu tô com muita fome mesmo, sabe? Cara, a gente não tem. Calma, meu. Tá com fome. Não é dinheiro que você me lhe. Você quer comida? Pô, você vai me arrumar um trocadinho. Dois real que seja. Dois reais. Pode comprar um salgado pra comer. Eu tenho. Eu tenho dois reais. Você não vai dar dois reais pro cara? O que que custa? Pô, deixa. Uma ajudinha qualquer só pra mim comer mesmo, amigo. É pra ele comer. É pra comida. Ele não precisa. Como que eu não preciso? Que você sabe a situação do cara tá? Esse cara é um coitado. Vambora. Deixa ele aí. Mas se for isso mesmo, ele precisa de ajuda. Dá um dinheirinho pra mim. Isso, meu. Dá um dinheirinho pra mim comer. Vai se tratar, cara. Você é um cachaceiro. Eu tenho. Na boa. Dá um dinheirinho pra mim comer. Só um dinheirinho. Mano, olha o estado desse cara. Ele tá bêbado. Você tá nascostando esse comportamento. Você não era assim. Não é o Rodemir que eu conheci. Não é. Não é. Que que é isso? Vambora. Pô, dá um trocadinho só. Qualquer moedinha. Vai dar 10 reais pro cara desse. 10 reais. Deus te abençoe, tá? Nossa, come o que você quiser. Meu, 10 reais. Deus abençoe. Que que é isso, cara? Que que é isso? Não, não devolve não, porque é dinheiro honesto. E eu tô te dando. Você não tá roubando. Você tá pedindo. Nossa, obrigado mesmo, hein? Deus te abençoe. Me solta. Me solta. Me solta. Deus te abençoe. Vambora. Você não sabe que eu tô precisando de dinheiro ou não? É, é um pobre coitado. O que é isso? O dinheiro ele tá pra... Mano. Vai tomar no meio de... Ô, mano, calma aí, tio. Calma aí, calma aí. Esse capacete é teu? Essa moto aqui é tua? Na verdade... O que você quer esse dinheiro? Então, filó... O que você quer? Pra que você quer esse dinheiro? Eu dei o dinheiro pra ele. Eu que dei. Só quero comer o negócio. Você precisa de dinheiro pra quê? Não, mas pode ir. Pega o dinheiro pra ele. Pega o dinheiro, pode pegar o dinheiro. Eu tô agredindo ele, eu não tô encostando nele, mano. Meu Deus do céu. Não, gente, calma aí, calma aí, gente. Calma aí. Deixa pra lá. Mano, deixa pra você ir com a nossa cara. Essa moto é tua. Você assaltou essa porra aqui. Nossa, isso é uma longa história, entendeu? É do banco. É do banco o negócio. Vambora. Eu não vou. Pronto. Por quê? Eu não vou aí? Não vou ficar com a outra. Vai ficar com esse trouxa aí? Vou ficar. Cachaceiro? Tirou essa cara aí? Você paga... Vamos comer a coxinha junto. Melhor o... Você acha melhor aquele por quê? Você vai com ele então? Você é boyzinho? Você vai com esse trouxa então? Você tem dinheiro? Vai com esse trouxa então? Você faz academia? Você acha melhor aquele? Vai você! Você vai se... Trouxa do... Porra. Moço, pode... Perdendo meu tempo com o horário desse. Pode ficar com o dinheiro, entendeu? Posso, moço? Pode ficar com o dinheiro. Tremendo nervoso. Eu parei aqui pra pedir esse dinheiro aqui pra ver se existia gente honesta pra poder me ajudar a comer alguma coisa, sabe? Essa moto aqui é minha. Eu comprei essa moto aqui com o meu dinheiro trabalhando e tal, sabe? Como assim essa moto? É minha essa moto, sabe? E pensando bem também uma mulher bonita que nem você pô, você merece coisa melhor, né? Você merece coisa melhor, sabe? Essa moto é minha. Eu vim aqui pra ver se existe pessoa honesta no mundo. Entendeu? Eu não queria seu dinheiro. Jamais eu ia pegar e ia acabar ficando com seu dinheiro. Meu Deus, cara. Olha aqui como eu tô nervosa. Aquele ali é seu namorado? É, que a gente tá se conhecendo tem mais ou menos uns três meses, mas eu tô com vergonha, vergonha do comportamento dele. Nossa, ele foi bem desumilde, bem desumilde. Que feio, que feio. Uma mulher bonita assim que nem você com um cara desumilde chato desse. Tá bom que ele faz uma academia, é fortinho, mas... É, mas não tem miolo, né? Você merece coisa melhor. Você merece eu. Você merece eu. Sério, cara? Você merece eu. Sério? Você tava indo pra sua casa com ele? Olha, eu nem sei pra onde eu tava indo. Eu fiquei tão nervosa. Te levo pra casa. Vamos comigo. Sério? Vamos. Aqui, ó. Coloca esse capacete, vamos. Mas assim, sem... Tô de vestido. Ah... Como que eu faço? Tampa aqui assim, né? Tampa aqui, ó. Tá. Vamos? Bora, vamos lá. Ai, meu Deus. Ó. Era pra ser mesmo. E eu já vou pagar uma casquinha pra você também. Você aceita uma casquinha? Adoro. Aceita? Vamos. Ó. Tô com cuidado aí, que o negócio é alto, hein? O negócio é alto. Não é passar do lado dele, hein? Passar do lado dele, ó. É ele que se bate. Aê! Perdeu! E aí? E aí? Ó. É... O que é isso?